Uma operação da polícia de Goiás e de Pernambuco prendeu duas pessoas por tráfico de drogas. A investigação começou depois que um homem foi preso com 34 quilos de cocaína numa rodovia aqui de Goiás. A partir disso, a polícia descobriu a quadrilha que tinha até escolta para transportar a droga em segurança. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida e Recife, capital de Pernambuco. O trabalho foi feito pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás, que reúne as polícias federal, civil, militar, penal e rodoviária federal. Dessa vez, o objetivo era desarticular uma quadrilha de tráfico interestadual de drogas. Dois homens foram presos. Eles participariam da logística da quadrilha, que transportava maconha e cocaína de Porto Velho, Rondônia, para Goiânia. Ele estava sendo acompanhado por batedores, que são uma espécie de pessoas que se antecipam ao transportador, a essa mula, para evitar que essa droga seja perdida. Então, ele vai na frente para avisar o transportador a respeito de possíveis ações policiais. E hoje, prendemos dois batedores, sendo um no estado de Pernambuco, em Recife, e outro na cidade de Goiânia. A investigação começou no mês de agosto, depois que um homem foi preso com 34 kg de cocaína numa rodovia federal em Goiás. De acordo com a polícia, a quadrilha agia por terra e tinha uma estratégia para não chamar a atenção das autoridades. São pessoas que transportavam pequenas quantidades, só que realizavam o transporte de forma frequente. Então, se você vai juntando aí uma vez que deu certo, outra vez, quando você chega ao montante, realmente a quantidade transportada em um ano ainda vai ser apurada. Mas não é só isso que foi apreendido ainda. A polícia agora vai analisar tudo que foi apreendido para chegar no restante da quadrilha. O crime de tráfico de drogas é muito rentável. Geralmente, são verdadeiras associações, organizações criminosas que praticam esse tipo de delito e reverte em prol da própria facção. É importante ressaltar aí que esse dinheiro do tráfico é revertido para a prática de todo tipo de criminalidade.